Depois da primeira fase do Campeonato Piauí em Sub-19, agora é a vez das semifinais. Além da técnica, esse é o momento dos jogadores estarem bem fisicamente. A gente tenta sempre trabalhar forte, como agora, para que a gente possa, quando chegar dentro do campo, resolver uma parte física. Todo esforço será recompensado no Campeonato e nós temos que trabalhar mais para que nós possamos chegar a essa grande final e conquistar a vaga na Copa São Paulo, que é o sonho de todo atleta. Entre tantos exercícios físicos, os jogadores do Esporte Clube Timor já sabem que nesse momento não pode haver reclamações, até mesmo porque o esforço será recompensado no dia da decisão. Agora é foco total, trabalhando em cima dessa decisão, para a gente ganhar uma decisão semifinal, apenas um passo para a Copa São Paulo e é isso, a gente trabalha forte para conseguir nosso objetivo. Tem que superar toda lesão, toda dificuldade, esquecer problemas familiares e partir para cima do nosso adversário, que vai ser o Tiradantes, que nós possamos sair com vitória. Anderson Moura, preparador físico, faz um trabalho todo ele planejado, até mesmo para evitar as lesões e o cansaço físico. A gente está com dois a três meses em ritmo intenso, preparação, e agora chegando na reta final a gente tem que dar uma dosada no treinamento, fazendo trabalho de prevenção de lesão e fortalecimento muscular e para deixar eles afinados para a semifinal na quinta-feira. Esse é o momento em que a parte técnica tem que estar aliada à parte de força? Com certeza, o trabalho do professor Pérez, a gente faz um trabalho integrado com a comissão técnica, alinhando a preparação física, a preparação técnica, a tática, e tem que estar superdosado o trabalho, em sintonia. Quatro jogos já foram realizados e a equipe do Timon não perdeu nenhuma. Dos quatro jogos, um empate e três vitórias. E agora na próxima quinta-feira joga contra a equipe do Tiradentes, que também vem victa dentro da competição. O técnico Pérez Veloso deixa bem claro que na próxima quinta-feira contra o Tiradentes, todo o esforço desses jogadores deverá ser compensado com vitória. Três meses e alguns dias, aí chega agora a hora da gente mostrar o trabalho. Pegamos uma equipe forte, nós classificamos no primeiro grupo, o Tiradentes. Sabemos que vamos buscar o resultado do primeiro minuto até o último, porque só a vitória nos interessa. Mas a gente está preparado, trabalhamos, sabemos que nós caímos em uma chave considerada a chave da morte. Agora ficamos em segundo lugar por diferença de um gol, que o River marcou a margem do que a gente. Mas o futebol é isso aí. Agora, eu sempre falo para os meus atletas, é semifinal, é outro campeonato, agora chegou a hora da gente saber quem é quem dentro da competição. Você sempre bateu na tecla que a parte física e a parte de força faz o diferencial dentro do campo. Esse é o momento de provar? Isso, hoje a gente está aqui dentro da academia aqui no Buenos Aires, que abriu as portas para a gente, nos auxiliando, para a gente saber que é difícil. A gente teve várias ajudas de pessoas para poder chegar na hora, a gente contar com essa ajuda que é fundamental dentro do mundo do esporte. E aí Obrigado.